Nesta semana em Minha Fortuna é te amar, você verá. Gustavo grudando soledade em um canto para contar que se separou de Constanza para sempre. Os dois são flagrados por Simba, que tira foto dos dois e mostra a sua patroa. E mais. Decepcionada, Andréa ameaça se jogar de cima do viaduto, mas acaba desistindo por conta da irmã. Entretanto, acaba escorregando. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Depois de dizer que quer que Natália vá embora, Vicente se dá conta que deu uma bola fora, pois percebeu que a mulher iria dizer o contrário. Desconcertada, a chefe não dá o braço a torcer e diz que só quer pedir umas duas semanas para que possa se mudar, aproveitando para contar que Mário está ajudando a achar outra casa. Vicente dá sua pequena demonstração de ciúme, e Natália explica que não tem nada com o advogado, e por se sentir muito desconfortável vivendo na casa dele, resolveu se mudar para aquela casa. Ela diz ainda que está buscando um lugar próprio, para que possa morar sozinha com suas filhas. Na mansão da irmã de Natália, o pau está comendo entre ela e o marido, que quer detalhes sobre o caso dela. Constanza alega que ficou com o sujeito apenas uma vez, mas o homem não acredita que ela foi capaz de traí-lo na sua própria casa, e pior, na cama onde os dois costumavam dormir. Chorando, Constanza alega que está arrependida, mas Gustavo diz que suportou durante anos as suas humilhações, mas jamais pensou que ela pudesse fazer este tipo de coisa com ele, e diz Você pelo menos poderia ter feito a delicadeza de ir se divertir em um motel. A mulher resolve ficar brava, e diz ao marido que ele não tem o direito de falar assim, pois sabe que ele tem sido infiel, e com certeza, Soledade não foi a única vadia com que ele andou. Agora ela tocou no ponto fraco do sujeito, que sem perder a fineza, responde que não vai permitir que ela fale assim da mulher que ele ama. Enquanto isso, na periferia, Mário está tomando café com os mortos de fome na pensão. Juan resolve anunciar que logo vai se casar com Olga, e ela se engasga. Do outro lado da cidade, com lágrimas nos olhos, Gustavo revela à esposa que ama Soledade há anos. Chorando, o homem ainda revela que jamais chegou tão longe quanto ela com o amante, por respeito ao casamento, e diz Na casa de Vicente, Natália avisa ao amigo que falou com Fernanda, e ela vai procurar um especialista para tratar Dona Margot, avisando que vão fazer exames para saber se o tumor que a senhora tem é maligno, e se existe possibilidade de cirurgia. Na pensão, Olga diz ao namorado que os dois precisavam ter conversado antes dele fazer o anúncio do noivado dos dois, e pede para ter um particular. Do lado de fora, a moça diz que o rapaz está indo rápido demais, mas ele não desiste da ideia, e ainda diz que quer ter cinco filhos. Mais tarde, Natália vai à casa da irmã, e pega justamente Gustavo indo embora com sua mala. Constanza ainda tenta ameaçar o marido, mas ele a manda buscar um bom advogado, pois ele tem provas do seu adultério. Apavorada com a discussão, a chefe quer saber o que está acontecendo, e furiosa, Constanza responde. Você quer saber o que aconteceu? Pois acabei como você, meu marido me deixou por outra mulher. E enquanto Regina encontra a irmã na pracinha, e as duas se abraçam, na mansão, Constanza insiste na ideia de que a irmã deve estar muito feliz com o fracasso de seu casamento. Mas Natália diz que jamais desejaria que a irmã passasse o que ela passou. Porém, a Socialite resolve pôr a mão na consciência e assume que sempre tratou mal o marido, como se ele não valesse nada, apesar dos avisos da mãe. Natália diz que a culpa não é só dela, pois Gustavo também se deixou ser tratado desta maneira por anos, e aproveita para perguntar a irmã sobre seu amante. Constanza explica que aquilo foi um momento de fraqueza, mas argumenta que seu marido revelou que está apaixonado por soledade há anos. Com toda a paciência, Natália tenta dizer à irmã que a separação não é o fim do mundo, e que com isso, ela também aprendeu que não depende de nenhum homem para seguir adiante e ser feliz. Mas a bruaca resolve responder. Bom, então acho legal você começar a escrever um livro de autoajuda, porque eu não preciso de seus conselhos, nem os pedi. E apesar dos esforços da chefe em consolar a madame, ela continua desferindo seus desaforos, dizendo. Jurei a mim mesma que não ia acabar como nossa mãe, sozinha e menosprezada. Muito menos como você, uma estúpida que foi abandonada. Sou a mais patética de nós três. Natália tenta dar um abraço na irmã para confortá-la, mas a mulher se recusa, dizendo que não precisa de carinho. Irritada, a chefe diz que ela esteve muito mal com a separação, e gostaria muito de um conselho da irmã. Sobretudo agora que Adriano voltou para o México e está preso, mas não sabe como vai dizer isso às suas filhas. Neste meio tempo, Andréa e Regina chegam à mansão da Cacatua. A mocinha diz à ex-sogra que está ali para falar com Omar de qualquer jeito. Enquanto isso, na mansão, Constanza diz à irmã que ela não deve contar nada às filhas sobre o pai e implora para que a mulher não leve Andréa embora, pois não quer ficar sozinha e se desespera. Na casa de Sâmia, Andréa está fazendo o maior escândalo, dizendo que está esperando um filho do rapaz, e avisa que, se ela não disser onde o rapaz está, vai denunciá-lo à justiça. Mas a mulher resolve argumentar que, antes de mais nada, a garota vai ter que provar que o bebê que está esperando é seu neto, e quer saber por que ela não contou antes a Omar sobre sua gravidez, e ainda diz, estalando os dedos. Você quis guardar o segredinho, e depois do casamento, fazer meu filho acreditar que o bebê era dele. Jamais deixaríamos nosso chuchu arruinar sua vida com uma medíocre como você. Regina toma a frente e defende a irmã. Mas, estalando os dedos novamente, manda a garota se calar, e ainda aconselha Andréa a não ter o filho, pois a criança vai se tornar um estorvo. Neste meio tempo, Vicente, que está no consultório da psicóloga com o filho, descobre que Benjamim está retrocedendo no tratamento, e avisa que o afastamento de Natália poderá causar mais um trauma na criança. E na volta para casa, Andréa se desespera com a situação e resolve sair correndo do táxi. Regina vai atrás, mas a moça, desesperada, para em uma esquina, e começa a se lembrar do dia em que soube que seu pai tinha fugido com a amante. Em seu escritório, Gustavo conta a Cláudio o que aconteceu, e diz que agora tem a prova da infidelidade da esposa, revelando que agora só falta buscar um bom advogado. O bêbado se oferece para ajudar o amigo, e diz que está à disposição para defendê-lo. Avisando que, se fizerem tudo certo no processo do divórcio, Gustavo deve ficar não só com a oficina, mas também com a metade de todos os bens que os dois construíram juntos ao longo do casamento. Do outro lado da cidade, já sem os sapatos, Andréa caminha por uma ponte, se lembrando de todas as suas desgraças, principalmente do dia em que recebeu as fotos do namorado com outra mulher. E enquanto Olga continua acertando os detalhes de seu plano para ficar com Vicente, Regina vê a irmã se preparar para pular da ponte. A mocinha consegue chegar perto de Andréa, implorando para que ela não se atire. Neste meio tempo, Natália vai visitar Adriano na cadeia. A mulher deixa claro que não está ali para ficar ouvindo chororô, pois não acredita em uma palavra do que o homem diz. Apesar dele insistir que separar-se dela foi o maior erro que ele cometeu. Porém, a chefe deixa claro que não sente mais nada por ele, e está livre de todos os seus abusos e outras idiotices que ele possa cometer. Regina finalmente consegue convencer a irmã a sair dali. Mas, quando vai voltar para a ponte, a garota escorrega e é segura pela ruivinha apenas por um braço. Dois homens chegam e conseguem resgatar a garota, que tomou o maior cagaço. Na penitenciária, Natália continua jogando na cara do marido tudo o que ele fez, mas Adriano resolve dizer que vai ter sua consciência pesada até o dia em que morrer. O bandido revela ainda que se casou com ela apenas pela herança que ela recebeu do pai e ganha um sonoro bofetão e pergunta se ele fingiu durante os 20 anos em que estiveram casados. Mas ele explica que acabou se apaixonando pela esposa e não sabia o quanto era feliz vivendo com ela e as filhas. Mas a mulher não cede e quer que ele devolva todo o dinheiro que roubou, contando que Mário chegou a ser preso por culpa dele. Envergonhado, Adriano revela que foi roubado por Verônica, que desapareceu de sua vida. Mas o falcatrua, que não dá ponto se nó, resolve dizer a ex que resolveu se entregar para as autoridades e pagar por todos os erros que cometeu. Só que não é só isso que o sujeito tem para revelar. Ele diz a Natália que está preocupado com a gravidez de Andréa, pois sabe que Elias tirou o filho do país para que ele não se casasse. Natália se surpreende, mas Adriano explica que, mesmo afastado, nunca deixou de acompanhar as três mulheres da sua vida e saber se elas estavam bem. O sujeito é tão prepotente que chega a estender a mão para que Natália a segure, dizendo que ela é seu grande amor. Mas a mulher deixa claro que aquela é a primeira e a última vez que vai visitá-lo na cadeia. Na periferia, Gustavo está fechando a oficina quando Simba aparece, dizendo que Constanza prometeu seu emprego de volta. Mas o mecânico deixa claro que ali, quem manda é ele, e expulsa o rapaz. Já em casa, Natália conta à mãe e a Cláudio sobre o que aconteceu com Constanza. Tereza revela que viu o genro com soledade. Mas a situação fica ainda pior quando Regina chega avisando que vai morar com a irmã na casa da tia. Do outro lado da rua, Gustavo gruda a soledade num canto. A moça se preocupa, mas ele deixa claro que se separou de vez da mulher e quer gritar a todos que a ama. Escondido, Simba tira fotos dos dois se beijando na rua. Regina começa a arrumar as malas para ir morar com sua irmã na casa de Constanza. A mãe tenta entender por que a filha quer ir embora, mas a garota explica que sua irmã está precisando dela. Natália começa a chorar, mas a garota explica que precisa ficar com Andréa, mesmo que sua tia não goste da ideia. Enquanto isso, Omar liga para a mãe dizendo que perdeu todos os seus contatos, e o pai, além de lhe dar um celular bloqueado, ainda colocou um gorila para tomar conta dele em Londres. Ele pede o telefone de Constanza, pois precisa falar com Andréa. Elias chega bem na hora e tira o telefone da mulher, avisando que a moça já sabe que ele é um covarde e fugiu do país por ter matado uma mulher. O homem diz ainda que Andréa não quer mais saber do rapaz, agora que sabe que ele é um assassino. Neste meio tempo, depois de levar horas se arrumando para sair com Olga, Juan desce as escadas como se fosse uma princesa, fazendo a maior pose, mas escorrega nos últimos degraus e quase cai. Disfarçando, ele finge ter se jogado aos pés da namorada e beija a sua mão. Mário chega em casa com Valentina e se dá conta que Juan pegou seu terno sem pedir. Enquanto isso, Soledade e Gustavo estão vivendo a sua tão esperada noite de amor, no maior rala e rola. Natália resolve acompanhar a filha mais nova até a casa da irmã, contando que o pai das meninas voltou ao México e está preso. Juan avisa Constanza e ela encontra o rapaz na porta da pensão de Soledade. Ele mostra as fotos que tirou e ainda diz que Gustavo deve estar se divertindo com a dona do salão de beleza do bairro. Na casa da irmã, Natália conta às filhas que Verônica traiu o amante e fugiu com todo o dinheiro que os dois haviam roubado. Ela ainda conta que o ex se mostrou muito arrependido do que fez, mas não podem acreditar no que ele está dizendo, pois ele deixou claro que ela e as filhas não são importantes para ele, quando preferiu deixar a família para ir embora com Verônica. José chega em casa depois do trabalho e dá de cara com Constanza, refastelada na cadeira da área comum da pensão. Ela explica que está esperando o marido que está ocupado com Soledade. Fazendo cara de nojo, ela pede ao rapaz que consiga um copo com água, para que ela possa continuar esperando seu marido terminar o que está fazendo com sua amante. No quarto, depois do rala e rola, Gustavo e Soledade trocam juras de amor. Neste meio tempo, Vicente conta a Tereza e Cláudio que o filho está muito triste com a partida de Regina, mas o celular toca e interrompe a conversa. É José que, enquanto serve um copo de água para Constanza, avisa ao irmão que a mulher de Gustavo está na pensão, esperando que ele acabe o que está fazendo com a amante. Vicente avisa ao irmão para não se meter no assunto e sai correndo para tentar resolver a situação. O rapaz resolve ligar para o mecânico avisando sobre o que está acontecendo. Soledade fica preocupada, mas Gustavo avisa que os dois não têm mais por que ficar se escondendo, avisando que vai exigir que a mulher os deixe em paz de uma vez por todas. Do outro lado da pracinha, Tereza fica sabendo da situação e decide ir falar com a filha. E na casa de Constanza, Andréa, chorando muito, diz a irmã que quer ver o pai na cadeia, mas Regina revela que não sente a menor vontade de ver Adriano, depois de tudo o que ele fez. Algumas horas mais tarde, Natália conta que foi visitar Adriano na cadeia e contou às filhas que o homem está preso. Ela revela ainda que a irmã traiu o marido e a coisa entre eles vai pegar fogo, mas está preocupada com as meninas, já que Regina decidiu ficar com Andréa na casa da tia. Na pensão, Tereza tenta convencer a filha a ir embora, mas ela afirma que vai esperar o marido ali mesmo. Gustavo chega e pergunta o que ela quer. Enquanto isso, Fernanda alerta a amiga que ela precisa descansar para não ter problemas de saúde devido ao estresse e oferece a cabana dos pais para que Natália possa passar uns dias e se recuperar. Apesar das negativas da chefe, a médica avisa que não vai aceitar um não como resposta e insiste para a mulher tirar um tempo para pôr sua cabeça no lugar. E na periferia, o bicho pega. Ao ver o marido, Constanza dispara. E Soledade, não vem me cumprimentar? Ah, já sei. Você cumpriu com todos os requisitos de um bom amante e a deixou esgotada. Tereza se mete e pede que os dois, apesar de passar muitos anos se humilhando, pelo menos terminem sua relação com dignidade, mas a madame resolve mandar a mãe ir embora, pois quer conversar a sós com Gustavo. Assim que fica sozinha, Constanza resolve jogar na cara do marido, dizendo que ele não podia ter sido tão duro ao julgá-la por seu caso com William, mas o mecânico está disposto a dizer tudo o que sempre guardou no peito e com toda a educação, responde. É muito diferente porque eu não me meti com uma qualquer que tenha gravado um vídeo se refastelando com um amante na cama. Eu me apaixonei por Soledade, ao contrário de você, pois não acredito que sua relação com este sujeito tenha sido algo sincero, pois não o vejo te acompanhando e o que você fez foi simplesmente nojento. Constanza tenta argumentar, mas o mecânico corta o embalo da madame, dizendo que os dois não têm mais nada para conversar, a não ser sobre o divórcio. E durante o jantar, Juan se dá conta que Olga ainda está apaixonada por seu irmão. O rapaz argumenta que está tentando seguir adiante, mesmo estando ainda um pouco afim de Soledade e aconselha a moça a fazer o mesmo. A manicure resolve dar razão ao namorado e diz que vai dar uma oportunidade para a relação dos dois. Do outro lado da cidade, Constanza mostra as fotos do marido beijando Soledade e ele descobre que foi Simba quem as mandou para a ex-mulher. Ela exige que o rapaz seja admitido na oficina, alegando que o negócio é dela, mas Gustavo se irrita e diz que a loja é dele e a construiu com a ajuda de seu pai. Porém, a bruaca lembra que foi ela quem o salvou da falência e colocou a escritura em seu nome e por isso pertence a ela. Gustavo continua insistindo que não vai permitir isso, mas ela avisa que já está decidida e Simba vai voltar a trabalhar lá, avisando que vai contratar advogados que garantam que o negócio permaneça em suas mãos. O mecânico avisa que vai fazer de tudo para ficar com a oficina e ainda diz Você é uma mulher detestável, Pois fique sabendo que a única coisa que eu ia exigir no divórcio era minha loja, mas agora vou exigir tudo o que tenho direito. Ela retruca, reafirmando que o dinheiro é todo dela, porém Gustavo lembra que quando os dois se casaram, ela ainda não tinha recebido a herança e na época exigiu que os dois se casassem com comunhão de bens e este foi um erro que ela vai ter que pagar por toda a sua vida. Indignada, Constanza declara guerra ao marido. Já em casa, Natália conta a Vicente que esteve com Fernanda e a médica garantiu que Dona Margot será atendida por um especialista na próxima semana. Enquanto isso, Juan leva Olga para a pensão e insiste que os dois se casem o mais rápido possível, já que ela aceitou seu pedido de casamento. No dia seguinte, Vicente vai acordar o filho e não o encontra em seu quarto. O rapaz vai ao quarto da avó para saber se o menino está com ela, mas a mulher diz que não. Preocupado, o comerciante resolve ir até o quarto de Natália e pega os dois dormindo de mãos dadas. Na casa cor-de-rosa, caprichando no desodorante, Juan conta ao irmão seus intenções de casar-se com Olga, dizendo que a moça é muito decente. José tenta argumentar que a manicure é o demônio, mas não adianta. Na cozinha, Lola está feliz da vida e conta à prima que Gustavo já se separou de sua esposa e agora só está esperando que o divórcio dele se concretize para que os dois se casem e tenham um filho. Olga comenta com a dona do salão que também vai se casar com Juan, mas Soledade diz que não é certo o que ela está fazendo, pois sabe que a moça não está apaixonada pelo rapaz. Neste meio tempo, dona Margot aconselha o neto a não deixar Natália escapar. Ele argumenta que não consegue ficar com outra mulher, pois sente que está traindo a esposa falecida, mas a vovó avisa que, apesar de saber que ele amou muito sua esposa, o rapaz ainda está vivo e merece ser feliz.